Algumas empresas de comunicação do país vêm fazer uma matéria aqui no Nordeste e querem falar o que, Nelsinho? Nelsinho estava falando. Vem uma empresa muito grande, de uma mídia muito grande, muito forte, mundial, a nível mundial. Queria fazer uma entrevista comigo, queria que eu falasse de miséria aqui. Como um gado morto, como uma coisa que a gente vivia de mola. A Isabela disse, não, aqui pelo contrário, nós produzimos, nós trabalhamos. Quando eu mostrei o Ceridó, ele me entrevistou pelo telefone para marcar, para fazer uma entrevista e tudo. O cara simplesmente me bloqueou e ligou o telefone. Agora é de uma empresa mundial. Ele começou a elogiar o nosso sertão, o Ceridó, e simplesmente não foi pauta para essa empresa. É, rapaz, eu comecei a elogiar o Ceridó, e como o Ceridó é uma terra que eu amo, aí eu fui bloqueado porque falei a verdade. Ele queria que eu mostrasse a caveira de uma vaca, um menino com uma barriga grande, e o povo aqui está tudo bem de vida, graças a Deus. O cara, principalmente, me bloqueou até hoje, sabe? Mas está bom, ele fica lá com a miséria dele. Tem o agro sertão, né? Tem o agro sertão aqui, mostrar aqui o que vale, é isso. O Ceridó é isso, a verdade do Ceridó é essa. O Ceridó, olha, se você olhar para ali, você está vendo aí o desenvolvimento chegando naquela serra, aquilo tudo já está cortado. Vai ter energia eólica ali agora. Vai ter diversas torres saindo de Santa Luzia para chegar em Carnaval de Jantes. Isso aí vai ser riqueza aqui. Então é isso, gente. O agro sertão trouxe uma independência para mostrar o nosso Nordeste, mostrar o nosso sertão, de uma forma que você nunca viu, você que é de outras regiões do país, conhece o Nordeste diferente, o Nordeste produtivo, aqui no agro sertão. Relatos aqui de um agricultor. Não vem aqui pensando que aqui tem miséria, não tem não. Aqui está todo mundo bem, está todo mundo produzindo. Aqui está faltando oportunidade, mas chega, a gente... Devagarzinho vai chegando. Devagarzinho vai chegando. Aqui não existe essa miséria que o povo pensa, não. Aqui o pasto nasce aí abundante, a gente tem bastante leite, tem bastante queijo. Não venho com história de empresa lá do estrangeiro para mim gravar reportagem dizendo que aqui tem miséria, que eu não vejo miséria aqui não. Tem aqueles casos. Dificuldades tem. Aquelas pessoas que não têm acesso, outras pessoas que têm preguiça mesmo, que... Tem em todo canto. É, preguiça, tem em todo canto, preguiçoso. Tem em todo canto, todo dia quando o sol nasce, sai um beijo numa porta e um sabido na outra, um trabalhador numa porta e um preguiçoso na outra, aí pronto. Aí, quando se encontra o beijo com o preguiçoso, aí não faz porra nenhuma, não, sabe? Verdade. É isso, o sertão é isso, o ceridó é isso. Valeu, Nelson, obrigado. Está aqui a equipe do Agro Sertão, trabalhando, mostrando o nosso Nordeste de uma forma que você nunca viu. É Agro Sertão, conectando o mundo com o semiárido nordestino.